Fala galera do Boss Canal, eu sou o Rossini E galera, hoje o Jurinho não está começando o vídeo com a gente Porque a gente vai fazer um vídeo especialmente pra ele Que eu tenho certeza que ele vai se emocionar, vai chorar E vocês que estão em casa vão chorar também Porque é uma coisa muito legal, que ele gosta demais Beleza? A gente tá com a meta de bater 5 milhões de inscritos até 31 de maio Que daí vai ter um pedido de namoro aqui Coisinha, coisinha Então se você quer ver aí o pedido de namoro Rossini e Letícia assumir pro Brasil aí, né? Vixi, tocar violino pra ela, sei lá, as coisas e tudo Você se inscreve no canal pra gente bater logo essa meta E não esquece que tem dois vídeos todo dia Às 10 da manhã e às 18 horas, beleza? Dois vídeos todo dia pra você Então mano, se inscreve e ativa o sininho Beleza? Vamos explicar então o que a gente vai fazer pro Juninho O Juninho tá no quarto dele ainda A gente não desceu, então vamos um pouquinho mais cedo aqui pra gravar E a gente já preparou uma surpresa pra ele aqui na casa Beleza? Uma surpresa bem legal Então eu tenho certeza que ele vai se emocionar muito E vocês que estão em casa vão gostar também Então vamos começar mostrando aqui Chega aí, Gerva Bom, vocês viram aí que tem basicamente uma decoração nova na casa Um monte de camiseta aí, né? Que a gente mandou enquadrar E espalhando aqui na casa pra decorar nossa casa Só que é o seguinte, galera Cada camiseta dessa tem um significado muito especial De verdade pra gente, né? E pro Juninho principalmente Então eu tenho certeza que ele vai ficar muito surpreso Muito feliz Só que tem uma camiseta Tem uma camiseta, mano Que eu acho que ele vai... É o Super Trunfo É o Super Trunfo Que é a camiseta que ele vai de verdade se emocionar E é o seguinte Vamos fazer o seguinte então pra todo mundo que tá em casa Entender o que vai acontecer E qual o significado de cada camiseta O Juninho vai explicar de qualquer jeito O significado de cada uma Só que a gente só vai manter essas camisetas aqui na casa Se ele cumprir uma série de desafios Porque no nosso canal é assim que funciona Beleza? Com certeza Então se ele cumprir a série de desafios As camisetas ficam Se ele não cumprir A gente vai tirar tudo Ele só vai explicar Só que vai tirar da parede Ele vai explicar A gente vai tirar tudo E vai tirar de verdade A casa não vai ter Então a gente vai ficar sem quadro Beleza? Então vamos lá acordar ele E vendar Porque ele não pode... Ele tem que descer Então ele não pode ver nada Ele tem que passar vendado aqui Cadê o... Pega uma coisa pra vendar aí, vamos Pera aí, pera aí Vai ficar o ferro Não vai ficar o ferro Você tá maluco É, agora, agora, agora Difícil, né Só não tira a venda Só vai estragar o vídeo Vai Vou tirar, vou tirar Vai estragar o vídeo Vai logo, Juninho Vai logo, velho É que eu vou andar Calma, vai, puta, grau Vai, vai, vai Você quer jogar coisa em mim Ninguém vai jogar nada Só vem Se alguém jogar o lado Vem logo É, não Não tira Tá aí agora Que eu não faço Vai, é o último degrau Leve ele no carro lá, Letícia Vai Não Espere que eu matasse a porta Vou olhar, vou olhar Não, não, não Não, não, não Pronto, sai, sai Sai de casa Vai embora Vai, caiu a venda Mas você não pode olhar Sai Vai Pronto Bom galera, chegamos aqui no campo agora E mano, você viu que você ficou vendado na casa, né Então o que que tem lá Você vai descobrir Só que pra isso você vai ter que fazer alguns desafios E se você cumprir Você vai receber uma super surpresa Super, super, super surpresa, entendeu Super surpresa Mas é, coisa boa Coisa boa, né Lê Muito, você vai amar Vai gostar Como é que eu vou acreditar Mano, ou você acredita Aí você quer errar tudo Você erra tudo Aí se a gente não Você não vai ganhar Você vai ver, mas não vai ganhar Entendeu Então, primeiro desafio é simples Você tem uma tentativa pra acertar a bola dentro do campo Daqui Ah, mas aí vocês não querem mais nada Mano Mas não Se eu errar A gente tá aqui Não, pera, olha aqui Olha aqui É coisa boa, Gervás Vamos ver se ele se entrega Sei não Mas só que E se eu errar, já perco? É, aí você vai explicar Só que assim Você vai ver o que quer Mas você não vai poder relar Se eu errar agora a bola dentro do campo Eu já perdi Isso Já perdi? É Eu não tenho chance Eu acho que você acerta sim Vai lá Eu não vou acertar Eu não vou acertar Vai sim, eu acho que você acerta Não vou, velho Tô com dor Bora, galera Então, eu acho bem difícil acertar, hein A chance de uma contusão é maior que eu acertar A chance de uma contusão é maior que eu acertar A chance de uma contusão é maior que eu acertar No primeiro desafio O primeiro desafio agora é gol Você escolhe o segundo Vamos lá Então vai Eu vou escolher um Eu vou no gol Como ele gosta daquela bola rolando Vamos escolher aquela que ele gosta Que ele vai melhor Ele tem dois chutes pra fazer um gol Ó Dois chutes pra fazer um gol Podia ser três Mas ele escolheu dois Então é o mais difícil Vai lá, Juninho Eles estão me sacaneando Duas tentativas pra fazer um gol Só que vocês não estão entendendo É o primeiro vídeo A perna dói Vamos tentar Não, mas escolheu o que você é melhor Mas dói, né Vai Tentei só chapar por causa Pra não doer a perna Não adiantou nada Isolei e tá doendo Ah, eu vou perder Vai perder ela camisola Vai, vai perder Galera, segunda tentativa e última Eu quero muito fazer Porque eu tô curioso Será que a coisa é boa ou ruim? Vai perder Vai caminhoso Calma Caraca Olhando pro goleiro Ele espera num canto Não é manda no outro Pode vir que hoje eu tô inspirado Lebron James Quem é meu nome? Juninho Manel É Lebron James Lebron James O quem? Jennifer Jennifer O nome dela é Como que é, Gil? O nome dela? O nome dela é Jennifer Oh O Rocine é o garanhão da madrugada Bom, o Juninho conseguiu fazer dois Agora por último Le Você escolhe Ele tem três tentativas Vai ter que fazer dois gols De como? E eu quero Tirar Tirar Tá bom então, Juninho De três tirar Ele tem que fazer dois Golzinho no gol Tirar 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 Se acertar o gol Perdeu É Tirar Não pode brincar Esse pega Tirar Tirar é muito fácil Vamos lá Eu faço as três Tem que fazer duas Tá valendo tudo É a surpresa Eu vou fazer as três Tirar É difícil É muito fácil Você quer mudar o desafio Você tem que fazer as três Então? Pode fazer Eu faço as cinco Se eu quiser aqui O melhor jogador do YouTube Olha lá Pode ir, Gerber? Vai Agora você perdeu Não perca Pode ir? Vamos gol, Z Agora você perdeu a surpresa Ó Ó Ó Não vai ter como eu errar, velho Não vou errar nunca O show out Pelo amor de Deus Esse vídeo sai Depois da super copo Desimpedidos Que é Quando você fala Você erra lá A gente sabe A gente sabe Último show out Perdeu Lava ele Lava ele Lava ele Tentei zoar Porque eu já tinha ganho Mas todo mundo sabe Que já ganhou Então, Julinho Agora você está preparado Para a surpresa? Já? Já? Foi muito fácil Mas não era para ser tão difícil Porque na verdade A gente só queria mostrar Que você queria ver o... Isso, então é coisa ruim Vamos lá Porque é coisa ruim Pode tirar a venda já Vai! É para você entrar Eu não quero ir Mas você vai vir sim Vocês vão me zoar Vai! 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 Entra na frente É, vai ter o que? Um tiro Ah lá, tá vendo? Vem, Julinho! 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 Cuidado, Julinho! Você não está vendo nada diferente Olha ali no chão Você não está vendo nada diferente Presta atenção Ah! Ah! Decuramos! Caraca! Vai lá na primeira Vai lá na primeira Primeira, vai na primeira Você está louco Mentira, velho! Você conhece o que está me fazendo aqui? Mano, nossa, mentira Quem fez isso? Vocês estão zoando Verdade Mano, eu estou de cara Tá, primeiro Vem, Julinho! Vem, Julinho! Olha aqui! Quase você não bateu o desafio Vai! A galera de casa tem que saber O que significa cada camiseta Porque pra você não significa Mano, eu estou de cara Eu juro, galera Nossa, mano Eu estou emocionado Era uma coisa que a gente queria Lembra que a gente falou Do projeto da casa? Que a gente ia fazer Só que estava sem tempo Não tinha separado nada E de repente Mano, era uma coisa que eu queria muito Que tivesse pronto logo Nossa, né E agora tem que explicar Que é cada um Vem, 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 Julinho! Nossa, eu juro Eu estou emocionado Olha, mano Estou arrepiado, galera Na moral Olha aqui Vem cá, Julinho Vai pertinho Junior Essa camiseta de São Paulo É especial pra você, não é? É, ó Por que ela é especial pra você? Aqui, ó Cá Cá Para, ó Não sei o que ele falou aqui Para o Julinho Um abraço Um abraço Cacá Meu amigo Cacá, né? Tá aqui, não sabe Eu converso com ele Direto de Instagram Fazer o quê? Tá, vai lá Essa aqui é a minha primeira camiseta Galera Essa camiseta aqui É muito especial na minha vida É porque Na moral Muito, muito Especial tudo isso, velho Estou muito feliz Tá, vamos lá Tem bastante cara Ficou muito linda Essa camiseta aqui Eu vou explicar Essa camiseta aqui é o quê? Além de ter sido a primeira vez Que eu vi um Um cara que eu era Muito, muito fã Desde pequeno Um espelho pra mim, mano Um Cacá Sempre acompanhei ele Tanto como pessoa Quanto como jogador Foi a primeira vez que eu vi ele Primeira vez que eu conversei com ele E O time que eu torcia desde pequeno É o São Paulo E eu fui Isso aqui foi o lançamento Da camiseta nova de São Paulo Eu fui um dos embaixadores Então tipo Foi uma realização De um sonho Muito grande E é óbvio Que tinha que estar enquadrada Tá, chega aí Que tem bastante camiseta Essa aqui Lembra dessa aqui Esse aqui a gente jogou Né mano Essa aqui ó Tem alguns autógrafos aqui Só que vocês não vão conseguir ver Bom Essa aí foi a primeira vez Que eu e o Rocinho Fomos chamados por Caiova Só que o Caio Ribeiro Porque ele sabe bem legal E mano Foi uma coisa Foi várias coisas que aconteceu aqui Muito legal Eu recebi ligação do Caio Ribeiro Foi um bagulho que eu mais fiquei espantado Caio me ligou do nada E aí tá falando aquela voz lá do FIFA Deu Ué Foi um bagulho que eu me liguei Mãe tá desligado Deu Foi muito engraçado E lá a gente teve É oportunidade de jogar junto Bom Djalminha Kaká Cafu Ale Oliveira Juninho Paulista Vixe mano O irmão do Kaká Que já foi jogador também O Zete Quem mais? O Caio Ribeiro Então mano Ale Oliveira Na moral Jogaram um time desse aí Foi espetacular Espera demais Principalmente eu ter feito gol Com assistência do Cafu E do Kaká também Foi Foi igual a esse campeonato aqui Do Cafu já fiz Galera Já fiz quatro gols Com assistência do Cafu Dois no Allianz Parques Imagina na seleção Jogando junto Daquilo Cafu é meu perfil Tá amarelinho Vamos lá Próximo Tem que ser enquadrada Assistência do Kaká Vamos na ordem Depois eu deixo aquelas lá Que mano Na moral Eu tô muito emocionado Muito obrigado De coração Como assim Vossa Canela Vossa Canela É nosso time aí Onde foi o Super Clássico Foi um evento muito da hora Onde a gente que já teve o desejo de ser jogador de futebol A gente realizou no dia Aham Lógico Foi Entramos no estado Reparação As camisetas Tudo prontas lá no Paquembu Aquecemos naquele campinho lá Zoando Fez a fila no túnel Com o Sandro Beirahit lá pitando Ah velho Pelo amor de Deus Eu sou jogador de futebol já E Nosso time Sagrou campeão É claro que foi muito especial Mas fez um golaço Por tudo que aconteceu também galera Até hoje eu tenho dor no pubs Eu machuquei um pouco antes Um mês antes Do jogo E eu queria muito jogar Fiquei muito triste Porque eu machuquei Fiquei Não tem pão parado antes de jogar Joguei machucado Joguei machucado E Mesmo assim a gente saiu vitorioso E eu consegui fazer um gol ainda de falta Foi muito da hora Demais Nunca vai Vai se esquecer né Vai que tem mais coisa aqui Ah agora essas duas aqui Não tem como Vai essa aqui primeiro Essa aqui você sabe Que é né Essa camiseta aqui galera Não tinha nem como enquadrar Foi um dia Ah meu Deus do céu Isso aqui Até hoje não caiu a ficha Bom eu não tava Era um jogo Sabe por que eu não fui Porque eu tava Numa viagem Eu tava vindo pra praia Com a minha família Eu tive que escolher Passar os 5 dias Com a minha família Ou então Jogar E eu simplesmente Optei em não ir Então mano Foi um jogo que eu fiquei triste Demais de não ter ido Porque meu Deus Meu ídolo mano Eu sou fã desse cara Ué de muita gente Galera A gente ó Esse jogo aqui Teve Nenê Roger Denilson Falcão Ronaldinho Gaúcho Mano tinha muito cara Muito cara É Nada mais nada menos Eu tive que enquadrar Essa camiseta Porque além de ter jogado Com eles Eu fiz um gol Com a C6 do Ronaldinho Gaúcho Aí é demais hein Aí Zerou 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 a vida Zerou a vida Um monte de gente Mandou essa mensagem Zerou a vida Eu juro que eu Eu lembro até hoje Aqui ó Da jogada inteira Assim E o Ronaldinho Me dando passo Tipo meio de elástico No ar Ele me deu passo Só ele não sei Nessas coisas Você é louco Eu não consigo cair a ficha Pera aí Tem mais uma aqui Imagina quantos jogadores Fez gol com a C6 do Ronaldinho Essa aqui você conhece? Essa aqui Eu acho que eu tenho Todas Eu amei Mano Uma é a C6 do Ronaldinho Gaúcho A outra do Kaká Do Cafu O outro é meu time Mas essa aqui Eu acho que eu tenho um carinho maior Eu sei porquê Porque Né A galera Ó Vai mostrar aí A qualidade não tá muito boa Infelizmente a gente não teve um gol Na qualidade 100% Porque de todos os gols do jogo Dois foram perdidos E os dois eram meu O gol foi qualidade Não teve qualidade na filmagem Mas o gol foi qualidade Foi um dos gols mais feira Foi o gol mais bonito Que eu já fiz na minha vida É No Maracanã Que era o que eu sempre sonhei Desde criança Eu torcia pro São Paulo Morumbi e tudo Mas não Eu sempre sonhei Maracanã é um estádio Importante pro Brasil inteiro Todo mundo sabe Do mundo Exatamente Foi o maior estádio do mundo Então além de ter feito Meu primeiro gol no Maracanã Porque eu fiz dois Eu fiz Cortando goleiro E de letra Lá longe De cobertura Então O que o Zico falou pra você desse gol? O Zico falou assim pra mim Lá na Flora da Cup Que isso hein Que ele gol seu lá Vamos mandar por uma placa sua no Maracanã Imagina O Zico me falou Tá aqui ó Pra nunca esquecer Ele gerou a vida duas vezes já Não mas esse aqui Eu tenho um carinho muito grande Aquele gol lá Nunca mais vai sair da minha cabeça Mano Nem sei porque que eu dei de letra E eu dei de letra Eu vi a bola tipo Subindo lá em cima E eu olhando a bola ainda A torcidona Tinha bastante gente Essa hora no fundo do gol Assim É o gol do Maracanã E a bola ainda Que pequeno estádio né Foi muito fera Faltou uma camiseta agora A última Você já viu ela já? Essa é a Super Trun É Essa é a Super Trun Ah galera Isso aqui é sem Não tem como explicar Né? Fala aí É pra você Isso é totalmente Nossa velha Essa é muito fera Essa aqui é Olha lá Galera ó Essa camiseta aqui É a época que meu pai Esse aqui é meu pai Pra quem não sabe Jogou no Botafogo do Rio de Janeiro E teve um amistoso Contra o Napoli Lá na Itália No estádio do Napoli E o Napoli era um Essa época era o melhor time do mundo Porque tinha Maradona Saiu 10 Maradona E essa camiseta aqui Foi o Maradona Que usou nesse jogo Essa aqui ó E ele jogou Contra o meu pai Era os dois 10 do time E os dois trocaram a camisa Foi um a um jogo E os dois fizeram um gol Então teve um gol do seu pai Um gol do Maradona Os dois eram 10 Trocaram a camisa E a camisa do Maradona Tá aqui agora Dentro da nossa casa É isso Tá até furadinha Tá até furada Porque é Muito tempo Foi em 80 Sei lá 90 Nossa camiseta aqui Foi na moral Curti pra caramba O que vocês fizeram É emocionante demais Muito linda E é claro que Meu pai vai gostar mais ainda Mas é a que eu mais gostei também Por ser meu pai E pelo amor de Deus Maradona Imagina a responsa Mano Eu fiquei muito emocionado Tá louco Curtiu? Curtiu É um presente assim Que véi Jamais não esquecer Na minha vida Muito mais do que Ter ganhado um iPhone Que é muito mais caro Ah não Mas isso não tem muito valor É uma coisa totalmente sentimental E que marca Tipo a história Faz tempo Tem pouco tempo De vosso canal E tudo mais Mas véi Tudo isso aqui Marca vários momentos Galera O que eu mais quero é que dure Uns 10 anos Vosso canal Pra acontecer Aqui 10 anos 15 anos Com nossos filhos Aí a gente mostra Foi uma sala Igual a do casco A casa inteira Cheia de medalha Camila Imagina Muito like então Nesse vídeo Se você gostou Galera E ó A gente fez esses quadros Lá na Talento Decor Beleza Tá tudo aqui embaixo Na descrição Telefone Todas as páginas Beleza Então mano Muito fera Vale a pena Se você tem alguma memória Pra você guardar Alguma coisa aí Faz um quadrinho também Porque é importante É legal ou não? Melhor coisa que tem Mano É o melhor presente É nóis Tamo junto Até a próxima Falou E tchau Tchau